A CIDADE NO BRASIL 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 Papá sempre dizia que não tem nada que a espada não possa resolver. Amém. Bem, Lafreniere. Dove ti nascondi? Vieni qui! Ti squarterò insieme agli altri traditori! Alegre e comparação. Existir, dafreniere. Alegre e comparação. Alegre e comparação. Alegre e comparação. É a lista de merda! 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 Merda! É a lista de merda! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?